Bom dia você que está aqui comigo de dentro do carro Hoje eu vou fazer um vídeo aí para um inscrito do canal que me perguntou Dima, se eu estiver na rodovia Presidente Dutra Vou sair de São Paulo, vou até o Guarilha Leilões Qual é o caminho, quais são as entradas aí, enfim Então eu estou mandando aqui para o Eliseu É lógico que aqui eu já estou na região de São José dos Campos Mas nós vamos aqui para a rodovia Presidente Dutra E você acompanha comigo até a chegada do Guarilha Leilões Lembrando que hoje é quinta-feira, 27 de julho É aniversário aqui da cidade de São José dos Campos O trânsito aqui na região hoje está mais tranquilo Mas o Guarilha Leilões, ele é em Caçapava Onde não é feriado, então está ocorrendo normal o leilão Lá no Guarilha hoje E o caminho é esse, você vem aqui pela rodovia Presidente Dutra O Guarilha Leilões está em Caçapava, quase na divisa com São José dos Campos Só que ele é sentido Rio de Janeiro-São Paulo Então para quem está no sentido São Paulo-Rio Tem que fazer um retorninho aqui e eu vou mostrar para vocês E desejar, agradeço aí você que acompanha o canal de Dentro do Carro Somos um canal pequeno, sem edições Os vídeos que eu posto aqui eu tento fazer de uma forma E não existe edição, vai em tempo real mesmo A gente procura fazer de uma maneira Para não errar tanto assim Mas eu assim mesmo peço desculpa para vocês E agradeço se me deram um like Prometo cada vez tentar melhorar mais E olha aqui Aqui a gente já viu uma indicação de Caçapava, Taubaté, Rio de Janeiro Na verdade eu estava na marginal da rodovia Presidente Dutra Porque eu saí do bairro do Jardim Satélite E agora eu já estou na rodovia Se você está vindo de São Paulo Da região, enfim, de toda a região da Grande São Paulo Se você pegou a rodovia Presidente Dutra O caminho para o Guarilha Leilões é esse Falando sobre o Guarilha Leilões Eu acompanho aqui o canal do Nando Bala Eu acho muito interessante Ele posta muito vídeo ensinando o pessoal a como comprar carro lá no Guarilha Eu já em algumas oportunidades comprei alguns carros lá Mas não é o meu ramo Então não foi bom para mim Mas para muita gente é legal O que eu pude observar Que no Guarilha Leilões Ou qualquer outro leilão Você tem duas opções Ou você compra Vender abaixo da tabela E ainda gerar algum lucro para você Ou às vezes você está precisando de um carro Para uso e não tem o valor todo que você gostaria E queria pegar um carro um pouco mais novo Então existe ali o leilão dos bancos E aí você acaba pegando o carro com menos problemas para resolver Enfim, acaba sendo interessante sim Porque você compra mais barato E aqui a Rodovia Presidente Dutra Estamos aqui no trecho Do lado direito dela fica a Petrobras O bairro do Vista Verde Do lado esquerdo da pista aqui A gente está passando em frente o macro Não vai dar para a gente ver direito Você acompanha também a mesma visão que eu tenho aqui de dentro do carro É lógico, um pouco mais limitado Mas a intenção do canal é essa É mostrar as ruas, estradas Mas essa região aqui é muito boa Do lado direito da tela aí Você está passando na frente agora Do Jardim Nova Detroit Vista Verde Jardim Motorama E para quem está vindo lá de São Paulo Ou região metropolitana Enfim Se você chegou nesse ponto aqui Quando você estiver por aqui Você já está próximo Estamos aí a cerca de Cinco minutinhos, seis minutos Até o leilão O canal de dentro do carro Agradece muito aí a companhia de vocês Muitos amigos aí Deixaram seus comentários em outros vídeos aí Muito legal Enfim, é bem bacana Quando a gente tem essa interação Pessoas que até então não conhecemos Acabamos fazendo amizade aqui pelo Por esse meio, né De comunicação aqui, de contato entre a gente O canal nasceu De um serviço De um serviço De um serviço que às vezes eu faço aqui De assessoria para empresas Até mesmo de assessoria imobiliária E eu mandava E eu mandava vídeo para os clientes E aí começaram a pedir para eu postar esses vídeos E num determinado dia Um conhecido agradeceu Porque ele estava Em probleminha de saúde Sem poder se locomover E disse que gostava de acompanhar Como se ele estivesse dirigindo Ou em alguma situação de volante Ou ali no carona Ele gostava de ficar olhando esse tipo de vídeo E aí eu resolvi Começar a postar os vídeos Das cidades onde eu passo Onde eu estou trabalhando Ou passeando E assim a gente vai seguindo aí E eu agradeço Peço que Deus abençoe a cada um Dos inscritos aqui do canal Muito obrigado E aqui nós já estamos Passando pelo bairro do Santo Inês Que estava à direita Da nossa tela Chegando no Eugênio de Melo Que é um bairro Melhor dizer É um distrito aqui De São José dos Campos Muito bom Um lugar maravilhoso E para quem vai para Eugênio de Melo Pega a saída 138 Aqui O Parque Tecnológico E o Centro de Eventos Está aqui À nossa direita do vídeo São José dos Campos É uma cidade de ponta Na questão de tecnologia Aqui passamos um radar De 110 km por hora Tem gente que Abusa um pouco E acha que o radar Está desligado Depois vê que não está Está funcionando E eu vou levar vocês Até o estacionamento Aqui do leilão Eu não sei se está permitindo Mas se estiver permitindo Eu filmo Um pedacinho da entrada Lá do leilão Para vocês olharem Depois do viaduto Aqui do lado direito Fica o CEASA Unidade aqui de São José dos Campos CEAGESP E isso é um pedacinho O que é que é? É um pedacinho E isso é um pedacinho E isso é um pedacinho E a rodovia Presidente Dutra aqui com seu trânsito constante Uma das rodovias mais movimentadas do Brasil Por que não dizer do mundo? E a rodovia Presidente Dutra aqui com seu trânsito E já estamos aqui pessoal Praticamente na divisa de São José dos Camus Com Caçapava Estamos bem próximo aqui da saída Para a gente chegar até o Guarilha Leilões Para quem está vindo da região do Rio de Janeiro No sentido contrário Você tem que sair na orientação da cidade de Caçapava Você vai passar paralelo a Dutra Até chegar o Leilão Toda a via movimentada Eu gravo esse vídeo para vocês São 10 horas e 20 minutos da manhã Teoricamente não é horário de pico E hoje é dia 27 de julho de 2023 Hoje é aniversário da cidade de São José dos Campos Uma cidade maravilhosa Aqui do Vado do Paraíba Do estado de São Paulo Uma cidade muito boa Com muitos recursos Uma cidade bem próspera aqui da região E aqui eu tenho que prestar atenção Porque quando você vê essa plaquinha aqui Saída 128 É melhor do que a próxima saída E eu vou mostrar para vocês o detalhe aqui Então saia na 128 E acaba ficando mais próximo Porque o leilão está aqui no nosso lado esquerdo Então temos que retornar aqui Então aqui a gente pega a placa aqui Saída 128 Indicando o jambilho Vamos para essa rotatória aqui Vamos ter que ter aqui um cuidado especial Porque Às vezes é meio confuso Aqui para o motorista E aqui você já fica Bem na sua esquerda Pega Rio de Janeiro São Paulo Tem um túnelzinho aqui Estreitinho Você já sai do túnel buscando O retorno aqui E aí você pega a sua direita Como se fosse pegar a rodovia Sentido São Paulo Só que você se mantém Na marginal Aí você vai passar aqui Autopé-Sperim O posto Sete-estrela Dispnec Eu agradeço Eu agradeço Você que está acompanhando Nosso vídeo Se puder Deixe seu like Ajude A gente A continuar Aqui As gravações E aqui A nossa direita Todo esse muro aqui É o muro do leilão Nós vamos ver Se tem uma vaguinha aqui Aqui olha Guarilha leilões Estacionamento Estacionamento é aqui Parece que está lotado Parece que está lotado Parece que tem uma vaguinha aqui E nós vamos entrar Nessa vaguinha E eu Se não puder Entrar gravando Eu vou encerrar o vídeo Por aqui E agradeço muito Você que acompanhou O nosso vídeo Até aqui E é isso Meu povo Aqui é o Barilha leilões Eu estou no estacionamento Aqui pessoal Do canal de dentro do carro É a parte do Barilha leilões Aqui do lado esquerdo Você vê Uma parte dos carros Aqui é o estacionamento Caso você esteja vindo visitar Você deixa o seu carro aqui Não é garantido Mas é o local É que é a beira Dá para ouvir o presidente É que amanhã vai bombar Esse leilão É que você segue Cheio de vão Cheio de vão E esse aqui é o caminho para você entrar no galpão.